Eu sei tudo o que passa na tua cabeça Baby, são coisas naturais Mas o que quer que aconteça, você vai ver As respostas vão ser sempre iguais Nossa casa foi feita sobre pedra Dia a dia, mês a mês No passado nem tudo foram flores Mas tudo bem, me pergunte então mais uma vez Se eu vou ser pra todos sempre o teu melhor amigo Se eu quero ir até o fim da vida contigo Se eu ainda sou apaixonado por você E te amo mais do que qualquer ser humano Eu vou, eu quero, eu sou Eu amo Você tem seus motivos Nada a ver com a gente Baby, o tempo vai mostrar Eu prometo Mas se quiser, vá em frente Ok, pode perguntar Se eu vou estar Esperando do lado de lá Se eu vou ser pra todos sempre o teu melhor amigo Se eu quero ir até o fim da vida contigo Se eu ainda sou apaixonado por você E te amo mais do que qualquer ser humano Eu vou, eu vou, eu quero, eu sou Eu amo E é mais simples que parece Eu cuido de você Eu cuido de você E você por conta de mim Eu te aqueço e você me aquece Pra sempre o meu amor Pra sempre vai Vai ser assim Se eu vou ser pra todos sempre o teu melhor amigo Se eu quero ir até o fim da vida contigo Se eu ainda sou apaixonado por você E te amo mais do que qualquer ser humano Eu vou, eu quero, eu sou Eu sou, eu amo Me pergunte então mais uma vez Eu vou, eu quero, eu sou Eu amo As respostas vão ser sempre iguais Eu vou, eu quero, eu sou Eu amo Amo